Pessoal, eu estou acabando de sair do Senado Federal. Fui assistir o final da reunião que instalou a Comissão Parlamentar de Inquérito, a chamada CPI do Genocídio. Estive lá com o senador Renan, agora relator, com o presidente Aziz, e também com o Randolfo, que é o vice-presidente. Estive também com o nosso senador Humberto Costa, que representa o Partido dos Trabalhadores. A CPI vai começar a funcionar, e ela começa num clima que nós vimos. O governo, com muito medo da CPI, cheio de mimimi, porque tem culpa no cartório. Aliás, anunciou 23 culpas, ou 23 responsabilidades, que certamente vão dar, não apenas no governo, mas também no próprio presidente Jair Bolsonaro. Apresentei ao senador Humberto Costa, e conversei também com o relator Renan Calheiros, um ofício solicitando que eles apresentem um requerimento para obter para a CPI o vídeo daquela reunião esquisita, onde falaram em Granada, no bolso dos servidores, onde falaram em passar boiada. E tem uma parte daquele vídeo, que eles falaram da China e das vacinas em nível internacional. Não se sabe ainda o que falaram, mas sabe-se que é grave. E talvez ali esteja a chave de muitas coisas que aconteceram para que o Brasil não obtivesse as vacinas. Os senadores ficaram de requisitar este vídeo da reunião, esta parte que não foi revelada ao povo brasileiro. Tenho certeza que isso vai servir para que a gente saiba o que pensa o governo Bolsonaro e como agiram durante esse período de pandemia. Vou acompanhar de perto esta comissão, bem porque solicitei também que na Câmara Federal nós fizéssemos a CPI da cloroquina. Os deputados não quiseram assinar, mas agora essa CPI vai andar no Senado. E nós vamos, repito, acompanhar de perto. E tomara que com o resultado dela possa se abrir também um processo de impeachment. Aqui na Câmara, um processo rápido, porque com Bolsonaro e seu governo não é possível mais o Brasil conviver com este problema da pandemia. Cada vez o genocídio aumenta. E já se fala em 400, 500 mil mortes, uma nova cepa que vem aí. E o governo continua o mesmo. Tripudiano com o povo brasileiro, ex-ministros andando no shopping sem máscara, o presidente falando em cancelar a CPF, com tantas vidas que nós perdemos. E o Brasil mergulhado na fome e na miséria. Fora Bolsonaro, começando com a CPI no Senado e aqui com o impeachment deste genocídio. Grande abraço a todos, sempre na luta.